Para o Sakamoto, vamos colocar aqui a notícia. Hoje o ex-ministro Ricardo Salles disse que Sérgio Moro é comunista. Ele disse isso à Jovem Pan. Vamos lembrar, o ex-ministro agora é colunista, comentarista da Jovem Pan. Então, Sérgio Moro é comunista, Sakamoto. Pelo menos é o que disse o Salles. Não estou te ouvindo. Eu estava com o microfone desligado por causa do barulho aqui. Isso é muito interessante, na verdade, porque Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, que quando o ministro da Justiça e Segurança Pública propôs o excludente de licitude, ou seja, um salvo conduto para que policiais possam matar em serviço sem ser punidos, é comunista, é de esquerda. Então, é claro que ele não é. É claro que Salles sabe que Sérgio Moro não é comunista, é claro. Agora, o que Salles faz com essa questão? Há muito tempo, gente, a palavra comunismo deixou de ter o seu sentido. O Salles não está querendo falar que o professor Sérgio Moro é favorável à propriedade comum dos meios de produção. Ele não está querendo dizer isso. O que acontece é que há muitos anos a extrema-direita transformou a palavra comunismo numa espécie de selo de maldade, num xingamento genérico. Só que esse xingamento genérico foi despido do seu conteúdo original, exatamente por conta de lideranças de extrema-direita, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, foi despido desse conteúdo original e foi dado a ela outros conteúdos. Ou seja, comunista, vagabundo, que não gosta de trabalhar, é pessoa que perverte sexualmente os homens e mulheres de bens, que destroem as famílias com drogas e com pedofilia, são bilionários de esquerda, cavaleiros templários, iluminati, tem comunista para tudo, ou seja, é um selo de maldade. Então, o que o Ricardo Salles faz? Ele dispara para os seguidores do bolsonarismo o que a gente chama de dog whistle, o apito de cão em inglês, que é uma mensagem política que parece estranha para a maior parte da população, mas para um grupo específico causa um impacto. E que grupo específico é esse? É o bolsonarismo raiz. O bolsonarismo raiz ouve isso e começa a repetir, estampar e colar em Sérgio Moro essa imagem de comunista, ou seja, de mal, de errado, de sujo, que é uma palavra que é conhecida por esses grupos, ou seja, é uma ordem de guerra. O que o Ricardo Salles faz é um comando de guerra, de guerra política, para os bolsonaristas raiz se pintarem nessa direção. A tristeza, na verdade, é que tudo isso funciona e funciona bem, uma palavra como essa, um disparo como esse, um ataque como esse, numa sociedade ultra polarizada, em que ninguém conversa, as pessoas terceirizaram a sua reflexão pessoal, elas não refletem, pô, Sérgio Moro é comunista? Não, não importa. A ordem foi dada, eu vou repetir que Sérgio Moro é comunista, mesmo que não seja, e mesmo que comunismo não seja um palavrão, vou usar também, porque para mim é um palavrão. Ou seja, a gente vive um tempo em que as palavras começam a ser usadas como munição de batalhas vazeadas dos seus significados. Hoje é comunismo. Quem sabe amanhã não seja democracia? É, o pior que cola, né? Para muita gente, como você disse, vem o comando e sai, né? E se multiplica por aí, é o que a gente vê aos montes. Sacabou? É isso. Obrigado por hoje.